O Zagallo, ele criou um sistema jogando, 4-3-3, criou no mundo. Essa pra mim é uma referência. Inventou. Inventou. E depois, em 70, ele conseguiu botar 5 ou 6 jogadores que jogavam com a camisa 10. Ele ousou, ele teve coragem. Eu sempre indico esse blood trimmer, que eu fiz a minha barba aqui com ele. Tem uma linha completa de aparadores de pelo e cabelo. E no mês da barba, que é o mês de agosto, eles estão com a promoção. Você vai lá no site, que está aqui na descrição. Utiliza o cupom BARBACAST e vocês ganham 15% de desconto. 15% de desconto nos produtos da UOL Brasil. Pra você ter uma ideia, o Pavanelli está falando aqui. Verdade. Me ensinou em aplicar a prática no conhecimento... Na prática, o conhecimento teórico. A ciência só evolui com a inquietude da experiência prática. Total, né? Não tem outro jeito. Ainda mais num ramo em que a observação é parte da ciência. Observar é parte da ciência. Atividade prática é totalmente ciência. Totalmente. Exatamente. Totalmente. Então, assim, a gente vê hoje essa questão de treino e tudo mais. O pessoal também está falando aqui. Prioridade é fora a Tite. A gente não está aqui para discutir isso, tá, Guido? Mas eu respeito a sua opinião. Eu discordo. Acho que o Tite é um grande técnico. É um cara que... Eu sempre falo no outro... É porque tem um outro canal que eu falo só sobre o Flamengo. E aí, às vezes, até porque é um pouco mais pesado nesse outro canal. Porque eu falo depois de derrota, eu falo depois de jogos. Então, às vezes, eu estou irritado ali com a situação. A questão não é essa. Mas nunca falei fora a Tite. Nós estamos aqui falando de... De uma coisa... Preparação física e cuidados que devemos ter na elaboração de um planejamento. Exatamente. Então, não acho que tenha que ser fora a Tite. Eu acho que o Tite tem como... Ele é muito inteligente para adaptar na cabeça dele, o modelo dele de jogo. Essa é uma opinião minha. Adaptar o esquema de jogo dele, especificamente, para o time que ele tem na mão. E eu acho que, enquanto ele não fizer isso, a gente não vai conseguir tirar o melhor. Não estou dizendo que é o caso dele. Mas, inclusive, a gente estava falando em off aqui. Que existem vários técnicos, hoje em dia, que não adaptam o sistema de jogo aos jogadores que ele tem na mão. Por quê? De novo, não que seja o caso do Tite. Mas o cara quer dar a assinatura dele. Sabe o 4-3-3 do... Não sei. Do Rino Smith, eu não sei se era esse que ele usava. Mas o 3-5-2 do Filipão. O 4-3-3 do Zagallo. O cara quer ter o nome dele ali referenciado no esquema tático. Quando, na verdade, às vezes ele não tem as peças para aquele esquema que ele está acostumado. E aí, também, talvez ele nem saiba trabalhar em outro esquema. Sabe? O futebol... A gente estava falando sobre isso, da evolução, né? Pronto. O Zagallo, ele criou um sistema jogando. 4-3-3. Criou. No mundo. Essa, para mim, é uma... Inventou. Inventou. E depois, em 70, ele conseguiu botar 5 ou 6 jogadores que jogavam com a camisa 10. Ele ousou. Ele teve coragem de fazer isso. Ele botou Tostão, Gerso, Rivelino, Pelé. E tem mais gente aí. Jairzinho. Então, olha quantas pessoas ele botou e não fixou um centroavante. E ainda teve mais outra ousadia. Ele tirou um lateral esquerdo e botou um lateral esquerdo fixo, que compunha com 3-5-2. Ele não fez sistema. Ele fez um time em campo coordenado. Então, eu vi uma entrevista do Ancelotti, que ele era rígido no 4-4-2. Rígido. E o sistema 4-4-2, elaborado com dois centroavantes, precisa de um homem de meio para enfiar a bola. Criar. Aí, tu não tem Zico mais. Não tem Alex. Você não tem mais o 10 no Brasil. Tostão, Rivelino. Então, como o Ancelotti falou... Eu estava lá... Se eu não me engano, foi na Internacional. Eu não sei. Aí, ele falou que ele não conseguia, de forma alguma, fazer o sistema. Porque ele estava impondo o sistema em cima das peças que ele tinha na mão. Ele não avaliou as peças. Ele pôs a ideia fixa. Quando ele percebeu isso, ele mudou. E aí, começou a ter sucesso. Quando ele foi trabalhar nas ventos, o Zidane... Ele... Porra, eu tenho ele. Eu tenho que botar ele para jogar. Aí, ele começou a entender... Ele fala abertamente... Que o treinador, ele só se torna grande... Aí, já são minhas palavras. Quando ele identifica o que ele tem na mão... Aí, sim. Ele cria o jeito de jogar. Mas, se quiser impor o que ele acha... Ele vai mudar a característica do jogador. Ele vai perder o jogador. Então, tem que ser o que o jogador oferece. Não o que ele acha. Sim. Não é isso? Sim. E o que você está falando vai de encontro ao que o Tite tem fazendo. Eu sei, de novo. Não é uma questão sua. É eu que estou dizendo. É o que estou analisando. É quando, por exemplo, ele coloca... Ele entra com o Vitor Hugo. O Samuel entra no lugar do Arrasca. Não foi isso? Entra no lugar do Arrasca. Ele dá para fazer a ponta. E o cara é meio. O cara é meia. Tipo, não é a mesma posição. Não é o mesmo cacoete. Não são os mesmos trejeitos. Não é a mesma velocidade. Não é... Enfim. É totalmente diferente. Ele tem. Ele tem. Ou deveria ter pontas. Para substituir o Arrascaeta. Se ele quisesse fazer a ponta ali. Então... E não é só o Tite. Eu acho que todo treinador hoje, especificamente no Brasil, o pessoal gosta muito de improviso. Às vezes o cara tem um jogador reserva para a posição. Mas prefere improvisar do que colocar o jogador da posição. Eu não consigo entender isso. Sabe? Eu acho que... Se o cara tem um... Se o cara tem um... Por exemplo, no Flamengo, né... Saudável, nós temos dois laterais esquerdos. O Vina... O Vinha... Enfim. E o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas, quando joga o Bruno Henrique... Sim. Ou um ponta mais ofensivo, né... Eles meio que se esbarram. Porque o Ayrton é quase o ala que você estava falando da posição, né... É o lateral que vai. Ele volta, mas ele vai. Ele ataca muito bem. Ele é muito rápido. Então eles acabam se esbarrando. Nesse sistema de jogos, geralmente, o ideal é colocar um cara que fique mais guardando a posição para que o Bruno Henrique, ou até o Cebolinha, disparem mais e o cara consiga segurar a retaguarda. O Rafael faz uma própria analogia pela preparação física. Eu tenho na equipe um jogador extremamente veloz. Eu não posso ficar entupindo ele de trabalho de resistência. Exatamente. Senão eu vou mudar a característica e vou atrapalhar a velocidade dele. Se eu tenho um atleta de resistência, eu posso tentar dar a ele, ou desenvolver nele, um pouco mais da agilidade que ele faça, ficar mais rápido o jogo. Até com a bola no pé. Domina e entrega que a bola fica rápida. Eu tinha um jogador que ele não era veloz. Ah, não. Eu tive mais. Mas um foi referência que foi o Dejaí. Sim. O Dejaí e o Rincón. Eles faziam a bola ficar rápida. Porque eles tinham um passe longo. O Rincón pegava a bola, ele achava o Mirandinha, achava o Marcelinho. O Dejaí achava o Renato. Lançamento perfeito. Achava o Rogerinho. Porque eles eram perfeitos na bola comprida. Na bola, vamos dizer, vertical. Qual é a palavra que se usa mais. Então, as características físicas, técnicas e táticas, elas são únicas. E você tem que respeitá-las. É verdade. É isso. Então, eu acho que o que você está falando é o simples que dá certo. Mas também, por outro lado, às vezes, se critica muito o Tite por fazer 6x62. Eu também entendo que... Tem a jogo que você possa fazer 6x62 e tem a jogo que você possa ousar um pouco mais. Mas, para ousar, você precisa treinar outros esquemas táticos, outros tipos de jogo. Se é treinado ou não, não sei. Até porque hoje tudo é fechado. A gente até falou sobre isso na última nossa resenha. Uma das coisas que eu acho que devia liberar. Devia liberar o treinamento. Claro. Você vai fazer um treinamento minucioso, com características, surpresas para o adversário. Tá bom, ali não. Mas treinamento, de um modo geral, deixa o pessoal da imprensa no lugar adequado para a imprensa e faz o treinamento. É que tudo é melindre. Hoje, se você dá um grito com o jogador, a imprensa noticia aquilo. O jogador já fica chateado porque o cara gritou comigo. Ô, fulano, porra, passa essa porcaria. E aí, isso também é uma coisa que mudou muito. É, inclusive, quando você fala isso, eu só me lembro do Tamau Arão, do Jorge Jesus. Tamau Arão! Aí todo mundo, ih, ó, criticou o Arão, não sei o quê. Foi um treino aberto. Depois virou um meme, assim, porque ele ficou tão bem com o Jorge Jesus, que o Tamau Arão virou uma coisa assim. A partir dali, ele, segundo a parte da torcida que não gostava dele, passou a jogar mais bola. Galera, a gente tem que falar também dos nossos parceiros. Primeiro link na descrição, BetSat, a melhor casa de apostas do Brasil e do mundo, tá bom? A gente tem várias odds especiais. Tem depósitos sem rolova, tem um monte de coisa legal. E, pô, as melhores promoções estão lá. Então, clica aqui, mas usa esse dinheiro que é para diversão, por favor, tá? Terceiro link na descrição é curso, beleza. O curso do PT Jordan, YouTube, se aparecer para você que, como nós, quer ganhar dinheiro no YouTube. Aparecendo ou não, o Peter é um cara que tem, só no canal principal dele, mais de 13 milhões de inscritos. Ele tem vários outros, dá várias dicas de YouTube, agora tá fazendo um canal de viagem. Então, se tem um cara que sabe ganhar dinheiro no YouTube e pode ensinar para você, é o Peter. Tem seu link na descrição. E o quarto link na descrição é a camisa do Mengão, no Mercado Livre, oficial, original. Tá R$148,00, camisa oficial do Flamengo. Mais barato do que o ita-landês, o chinês. E, é claro, que tudo que vocês comprem no Mercado Livre tem um percentual para a gente. Ajuda também a gente a manter aqui o canal. Mas não tem nenhum acréscimo para vocês. Ah, não quero comprar camisa do Flamengo. Não tem problema, no Mercado Livre tem tudo. É só clicar lá e escolher o que você quiser. Até outro dia, eu até comprei até macarrão no Mercado Livre, que agora tem também, beleza? Beleza?